A CIDADE NO BRASIL 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 Do céu de esponja, e a lua anda toda, com tamanho esplendor, e as pastorinhas, pra consolo na lua, vão cantando na rua, lindos versos de amor. Todos eles estão errados, a lua é dos namorados, todos eles estão errados, a lua é dos namorados. Com pandeiro ou sem pandeiro, com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Com pandeiro ou sem pandeiro, eu brinco. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco. Eu tinha feito isso na outra, eu não sabia que iriam levar pra casa, né? Aí eu deveria ver assim, ali e lá. Ai, Dandão tá fazendo um palhaço, sabe? Não, não, pare de fazer caretagem, Dandão. Olha aí eu firmado. Vai aparecer na televisão. Olha lá, olha lá, olha lá. Dá um sorriso. Leandro, sai daí, Leandro. O que é bonitinho? Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá. Do bate-papo, do disse-me-disse. Lá do Café Nisse, ai que saudade me dá. Ai que saudade me dá. Não é? Não é alegre assim mesmo. Bora aqui. Ele é funcionário. É funcionário. É funcionário. É funcionário. É funcionário. É funcionário. É funcionário.